TRTV, TRTV, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, TRTV, TRTV, TRTV. Senhoras e senhores, boa noite. Brasileiros, é com muito respeito e honra que uma vez mais adentro aos seus lares, para que juntos possamos tecer algumas considerações sobre os graves e difíceis momentos que vivemos e também apresentarmos algumas soluções para o nosso país. Como sabem, ainda em 2014, quando fui candidato a presidente da República, eu já apontava que juro alto não seria solução para inflação nenhuma em lugar nenhum do mundo. A verdade tem que ser dita. O Brasil deve aos banqueiros nacionais e internacionais mais de R$ 2 trilhões. E não tem como apagar. Por isso, falta dinheiro para a saúde, educação, habitação, segurança e mobilidade urbana. E o que estão fazendo agora, gente? Aumenta os juros todos os meses. Também à época, eu já dizia que o então governo Dilma mentia. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado os juros, reduzido o imposto. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. E hoje o governo Dilma continua mentindo, pois a energia elétrica subiu, os combustíveis também, as carnes de derivados e a cesta básica e as hortaliças aumentaram estupendamente. Tá aí o tomate, a R$ 10 de novo. Né, dona Dilma? E os impostos aí? O IPVA, pra lá, IPTU pra cá, Imposto de Renda, ICMS, ISS, PIS, COFIS, PASEP, tanto o resto que se perdeu a conta. O Brasil padece a 40% de impostos por ano. E o pior, sem retorno algum para o contribuinte. Pois a educação, a saúde, a habitação, o transporte, a segurança, todo mundo sabe. É um caos no Brasil. Este é o Brasil que não queríamos e não merecemos. Digo o que eu não avisei, gente. É claro que sim, né? Pra finalizar, aí veio o petrolão. Que decepção. Nem havia terminado o mensalão, gente. E agora é um escândalo atrás do outro. Quanta corrupção. Uma vergonha para o Brasil. Bom, por isso que o povo está nas ruas. E quer uma nova oportunidade. Pra escolher quem vai de novo conduzir o nosso futuro. Quer que eu diga a verdade? A solução são novas eleições. Dona Dilma, é isso que o Brasil quer. Renuncie, por favor. As mulheres dirijam uma palavra especial. Como pai que sou e avô, dedico a elas um capítulo à parte. Na importante função geradora da tradicional família brasileira. Muito obrigado, mães e pais também. A pátria agradece o núcleo básico garantido na Constituição Federal. Pai, mãe e filhos. Para a nação próspera e unida. Por isso o nosso partido PRTB quer em especial convocar a todos a uma ampla e geral filiação no 28 em todo o Brasil. Pais, mães, filhos, avós. PRTB. Bom pra mim, bom pra você, bom pra todo o Brasil. Aqui no PRTB, pátria e família em primeiro lugar. Ah, já ia me esquecendo. O governo atual também quer ver implantada a censura na imprensa e na internet. Igualzinho lá em Cuba e na Venezuela. De acordo com a cartilha comunista do Fórum de São Paulo. Por isso eu digo, Viva Tiradentes, nosso macho da independência. Obrigado, boa noite. Viva Tiradentes. Viva Tiradentes.